Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de advento e temos o nosso segundo vídeo de advento de 2023. Hoje temos nada mais nada menos do que um dos adventos mais pedidos para fazer o unboxing do ano. Já tem o do Style Vanica, vos mostro todos os produtos que vêm dentro do calendário, se vale a pena ou não. E hoje vamos falar de nada mais nada menos do que Sephora. Temos o Sephora Favorite Advent Calendar para o ano de 2023. Este é o calendário, normalmente a Sephora tem dois calendários, tem sempre o calendário de favoritos que traz multi-marcas, desde marcas exclusivas a marcas gerais e tem um só com produtos Sephora. Vamos falar do Sephora Favorite, que é não só o mais falado, como normalmente o melhor. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Primeira coisa que eu tenho que dizer, o valor e onde comprar. Este calendário está disponível, acho que ele já está disponível há coisa de, quando vocês virem este vídeo, há coisa de duas semanas, uma, duas semanas. Este calendário tem 26 produtos de maquilhagem, tratamento de cabelo e perfume, 26 em vez dos 24, e diz que 10 deles são também full size. Um valor real, em termos de se comprar seus produtos individualmente, 420€ e custa 149€. Não sei se com campanhas, às vezes códigos, etc, poderão funcionar neste calendário, mas para já estes são os valores que eles praticam e têm um misto de várias marcas e eu vou-vos dizer então se vale a pena, se não vale a pena, o que é que isto traz e o valor de cada um deles. Portanto, para lá então começar, vocês abrem-no assim, é quase como se fosse tipo um baú. Isto já está tudo mal arrumado, falta aqui um dia e, por acaso, eu não adoro a maneira como está disposto deste calendário. Era preferível ser tipo de caixinhas ou, sabem, porque vem caixas individuais e isto depois é tipo impossível de voltar a arrumar. Temos caixas por baixo de caixas, ou seja, é para fazer este unboxing e isto vai ficar uma grande confusão. Mas bem, para lá vocês não precisam de ver muito mais, eu vou ter que as tiradas todas para falar de todas individualmente. E começamos já com o número 1, que vem aqui nesta caixinha em cima. Caixinha número 1, temos uma paleta mini da Natasha Denona e é Baby Love Palette. Isto é um full size, mas ao mesmo tempo é tipo um deluxe size. Obviamente não é tipo metade das sombras, mas é, em vez de ser tipo as paletas grandes ou as de 5, é as de 3. Portanto, esta é inspirada na Love Palette, que eu tenho a grande, então tem 3 sombrinhas da Natasha Denona. Natasha Denona é incrível, é o nosso primeiro produto do mês. Número 2, temos aqui outra cinzentita e temos, então, o nosso primeiro produto full size e é de skin care. Por acaso não é full size, não. Eu achei que isto era o creme. Isto é o Cleansing Balm da Inkey List. É o Oat Cleansing Balm e isto é, eu creio que é um terço, porque os grandes, eu já tive dos grandes, são 150ml. Estes produtos são maravilhosos. Eu adoro a Inkey List, adoro os cleansers deles. Por acaso nunca experimentei o Oat Cleansing Balm, mas isto é basicamente um bálsamo removedor de maquilhagem, também ajuda a limpar a pele, sem deixar a pele muito seca, nem com aquela sensação de repuxar. Vocês, obviamente, aplicam isto na pele seca, isto remove a maquilhagem, derreta a maquilhagem, depois retiram com água e ficam com a pele desmaquilhada, limpa e fresca. Adoro os produtos da Inkey List e este é um tamanho deluxe, tipo que é quase metade e é o nosso primeiro produto de skin care. No número 3, temos um mini Nars Orgasm. É assim, eu entendo o hype do Nars Orgasm, mas não chega já de, em tudo o que é calendários e boxes e cenas, viram mini Nars Orgasm. Eu acho que, tipo, até a minha vizinha já tem Nars Orgasm. O blush mais conhecido que eles têm é, tipo, um mini blush rosado com um brilhinho dourado muito, muito bonito, que eu pessoalmente não adoro, mas que é muito famoso, muito queridinho. Um pequenino é muito queridinho e isto dura-vos uma vida. Quatro, temos um primeiro produto full size. Este é da marca Manicurist. Eu digo assim Manicurist porque eu sei que isto é uma marca que... Eu acho que isto é de Paris, se não me engano. Exato, de Paris. Eu estou farta de falar desta marca pela Andrea Ali. Não sei se vocês cheguem à Andrea Ali aqui no YouTube, eu sigo no YouTube, no Instagram, etc. E ela fala muito da Manicurist. Eu acho que ela tem uma parceria até com a marca ou uma colaboração. E ela fala muito destes vernizes que, soltamente, deixam aquele espeto muito gel. Por acaso, eu estou a dizer isto e eu tenho que botar as minhas unhas, portanto, está perfeito. Deixam aquele espeto muito gel enquanto secam muito rápido e a cor dura muito bem. Este, então, é um full size e a cor é, tipo, uma cor vinho. Eu não sei qual é que é o nome da cor, mas bem. Ah, Dark Pansy. Temos, então, o nosso primeiro produto full size e é um produto de unhas. Número 5 é, assim, uma destas grandinhas em trás. Eu acho que isto são eye patches, exatamente. Eye patches são produtos full size de uma utilização e temos dois eye patches da Patchology. Eu já utilizei esta marca antes e gosto muito dos eye patches deles. Patches hidratantes, normalmente em biogel. Então, temos, de um lado, os Rose Eye Gels e estes têm extrato de morango, resveratrol e ácido hidrónico para hidratarem e com cuidados anti-idade. Isto é, obviamente, de uma utilização, deixar 10 minutos debaixo dos olhos e estas são as Patchology Surfed Shield on Ice. Isto, justamente, eu vou pôr no frigorífico e para ficar fresquinho, para depois pôr debaixo dos olhos e este é mais para firmeza. Isto tem peptidos, cloudberry oil, bacutiol e é isto. E estas são 5 minutos, portanto, uma anti-idade, uma hidratação e anti-idade, dois produtos full size e são também de skin care. Número 6, eu não sei se isto é o 6 ou sei o 9, porque, tipo, imaginem, podem ver assim ou podem ver assim. Anyways, eu vou achar que isto é o 6. Número 6, temos um produto full size da RMS Beauty. Uau! Eu acho que isto é um batom full size, exatamente. É um batom full size na cor Passion Lane, que é tipo um rosinha muito bonito, tipo um rosinha nude, estão a ver. E, bem, eu não sei muito mais sobre este batom, só sei que é o Passion Lane. Produto full size da marca RMS, que é uma marca meio-terno. Nem é muito cara, nem é muito barata, está ali naquele meio-terno. Número 7, temos, eu acho que é outro produto full size. E, exatamente, temos uma máscara de pestanas full size da marca Cephora, que é a Size Up Volume Extra Large Mascara. Eu acho que já havia alguém a falar disto. Já não sei quem foi. Supostamente tem uma escova bem grandelhona que dá mesmo aquelas pestanas ferfelhudinhas. Full size, mais uma vez, de maquilhagem. E temos, então, marca Cephora. 8, temos um mini perfume da Carolina Herrera. Eu não quero gerar controvérsia, mas ao mesmo tempo eu vou dizer o que tenho a dizer, tá? Porque vocês já sabem que este canal é assim e funcionamos assim. Porquê que toda a gente... Vocês expliquem-me, porque eu sei que vou estar a ofender alguém e eu não é para ofender, ok? Mas eu sei que vai haver muita gente desse lado que vai dizer, adoro os Good Girls. Qual é que é a atração nos Good Girls? Eu não compreendo este fenômeno. Este, obviamente, é um mini. Mas o packaging acha um bocado flair e os cheiros não me atraem de todo. É assim, para quem gostar deste cheiro e para quem gostar deste perfume, eu acho isto queridíssimo. Porque é um mini do Good Girl Rosé, não, Blush, desculpem. A versão Blush, que é um dos... Eu acho que é um dos novos, eles já têm vários sapatinhos. O primeiro é aquele azul e depois já há um vermelho, há um rosa, há um... Sei lá, não sei. Há várias cores. Este rosé, portanto, acho que é dos mais recentes e então uma miniatura do perfume. É o primeiro perfume que temos no calendário e é também um produto pequenino. Mini Deluxe. Temos o número 9 ou o número 6, dependendo, eu nunca vou saber e vocês também não. Temos um lápis. Ai, estes lápis da Make Up For Ever são tão bons, tão bons, tão bons. Este é um Full Size Make Up For Ever Aqua Resist Color Pencil, que são os lápis de olhos da Make Up For Ever, que são à prova d'água, super cremosos, super pigmentados, são muito, muito bons. E este é no cor 5, que é bronze, são de 24 horas de duração e à prova d'água. Adoro Make Up For Ever, adoro estes lápis e é mais uma vez um produto full size. A Make Up For Ever não é uma marca propriamente barata. Dia 10. Não vamos partir, não é? Melhor não. Me digam que é mais uma miniatura de perfume. Não. Ai, que querido! Ok. Temos uma guachá transparente, mas esta é uma guachá querida, embora eu não atino muito com estas guachás. Muito queridinha, para fazer aquelas massagens aqui, para fazer tipo aquelas massagens de firmeza, para fazer atenção na pele e toda a cena. E trazem também uma, é giro, porque já é a segunda, já é a segunda caixa que traz dois produtos, por isso é que temos mais produtos. E traz também uma máscara de rosto. Isto é de uma marca que eu acho que não conheço, esta Season Levé, Season Leve. É uma marca que é limpa, limpa, natural e vegan. Isto limpa é sempre um bocado dúbio. E é uma máscara de Pau Neuve, portanto, pele nova, suponho eu, uma francesa é insistente. Mas diz então que é de iluminar e nutrir. Parece uma geleia amarela, não sei se vocês conseguem perceber. Diz que é feito na Bélgica e muito mais eu não sei. Ah, diz aqui em baixo, peeling face mask. Às vezes pode ser peeling só porque faz um efeito peeling de esfoliação na pele e não propriamente tipo de tirar. Mas bem, ou será de tirar tipo segunda pele, ou será para fazer um peeling ligeiro à pele e deixar a pele esfoliada e tudo e mais. É uma máscara pequenina, isto tem 15ml, portanto, há de ser pelo menos metade do full size. E a guachá é full size, parece muito bem. Travel ou Deluxe e full size. Número 11, temos aqui mais um produto de skincare e este é de lábios, que é o Lano Lips. Lano Lips tem produtos, nem é só produtos de lábios, isto é tipo aqueles multi-balsams, multi-usos, que vocês podem utilizar em tudo e mais alguma coisa. Este é o 101 Ointment Multi-Balsam com nós de coco. Este é formato full size, diz aqui, então. Lano Lips full size, portanto, vocês podem utilizar isto, é 100% natural. Péle mais sensível, cutículas, cotovelos e mais. Portanto, vocês podem utilizar, aquecer, ele diz para aquecer no meio dos dedos e depois aplicar diretamente ou no rosto ou na pele, onde vocês quiserem, para hidratar. É um pequeno tubo de intenso cuidado de 101 uso e natural. Pronto, temos então aqui mais um produto full size e este dá para pele, lábios, tudo e mais alguma coisa. Número 12, temos um produto full size da Rare Beauty. Adoro, adoro, adoro. Eu fiz já um vídeo de testar produtos da Rare Beauty que eu vou vos deixar aqui em cima para vocês verem. Este produto eu não o utilizei lá e este é o eyeliner, mas eu já o experimentei. Quando experimentei na casa da Ana, por acaso, quando trouxe os produtos aqui para a minha casa para testar pela segunda vez, porque nós gravamos este vídeo duas vezes, eu não o trouxe, mas eu já o experimentei em casa da Ana e este eyeliner é espetacular. É um eyeliner bem preto, bem à prova de água, de longa duração e um excelente pincel que começa um bocadinho mais grosso, mas depois afina e fica mesmo preciso, preciso, preciso. Este é também full size, como vos disse, este é o Perfect Strokes Matte Liquid Eyeliner. Ai, é completamente matte, que é o que eu vos tinha esquecido de dizer. Mais um produto full size de maquilhagem. Caixinha número 13, temos um produto maravilhoso. Oh my God, isto é tão querido. Laneige, eu amo Laneige. E o guys, vocês sabem, eu já falei de Laneige muitas vezes aqui no canal, eu tenho full size de lábios e este é um mini, mas é um mini muito grande, porque o full size acho que é de 12 gramas, se não me engano. Não sei se é 12 gramas ou sei se é 15 gramas. É a Lip Sleeping Mass, mas esta é de cheiro a berries, portanto, frutos vermelhos, que é absolutamente maravilhoso. A Laneige tem cada vez cheiros melhores e eu acho que, tipo, imaginem, isto é uma máscara de lábios que vocês metem à noite antes de se azeitarem e ele hidrata profundamente os vossos lábios. Eu também uso durante o dia, boas vezes, e uso nos meus clientes, nos meus e minhas clientes quase todos. Amo profundamente. Eu acho que hoje em dia só é difícil escolher qual é que é o cheiro que nós queremos. Vocês vão ficar com um durante séculos, portanto, é bom que escolham bem o vosso cheiro. Frutos vermelhos, baunilha, chocolate, agora há um que é Apple Caramel, o meu é Apple Lime, também já ouve de coco, bem, há mil cheiros. Este é também um Deluxe maravilhoso, uma marca super cara. É a nossa porta número 13. Porta número 14, temos um... Será que isto é full size? Isto é da marca Dermalogica, que é uma marca bem cara de skin care, que é a Daily Milk Exfoliant, Calming Oat Based Powder Exfoliant. Agora, a minha questão aqui é Calming Vegan Exfoliating Powder that Polishes the Skin. Então, isto é um pó que vocês misturam com água. Ok, é tipo um cleanser. Eu já vos falei de produtos assim aqui no canal. Isto é um cleanser tipo em pó. Sai em pó, vocês misturam com água e fazem o vosso cleanser, mas é um cleanser daqueles que também faz uma esfoliação ao rosto, para deixar o rosto bem limpinho, bem esfoliado, maravilhoso. Eu gostava só de perceber se isto é full size ou não. Isto é capaz de ser mais pequeno, é capaz de não ser um full size, mas acreditem que estes pozinhos duram uma eternidade. Exato, tamanho de viagem. Isto está de ser para aí um terço de um full size, mas isto dura-vos uma vida. Número 15, temos aqui um Bene Tint. Oh my God, so cute! Este produto é icónico de Benefit, right? Acho que já toda a gente conhece o Bene Tint. Este é um tamanho mais pequenino, é de 6ml e é o Rose Titted Lip and Cheek Stain. É daqueles produtos que mancham tipo os lábios e as massas do rosto. Isto inicialmente, eu não sei se vocês sabem a história do Bene Tint, mas o Bene Tint inicialmente, pelo que eu percebi, este era utilizado para tingir mamilos. Já, eu não sei a história toda, portanto isto vai ser só, tipo, vai ser só estranho esta história, mas já, pelo que eu percebi, o Bene Tint inicialmente era para tingir mamilos e depois acabou por ficar tipo, para tingir lábios e massas do rosto e acabou por tornar tipo um produto de maquilhagem. Já não sei o que é que foi que me contou isto, mas é, houve alguém que me contou. Bene Tint é icónico. Este produto vai durar uma eternidade, nem sequer é o full size. Vocês só precisam literalmente de uma gotinha para tingir o que quer que quiserem e lá está a Benefit, é uma marca que eu adoro, vocês já sabem. E então temos o nosso produto Deluxe e é mais um produto de maquilhagem. Porto 16 é pesadíssimo, eu já sei o que é, que é uma vela da Neom. Eu acho que esta aqui é a vela da Neom. Esta marca tem velas maravilhosas. Mesmo assim não me bato, as minhas de Bata & Body Works, mas em termos de velas caras são muito, muito boas. É um tamanho Deluxe, porque as velas da Neom, eu já tive uma muito grande que me saiu a alguns, não sei se não foi num Beauty Chess, da Loco Fantástica, acho eu. Portanto, este é um tamanho Deluxe. Curiosamente não é um cheiro que eu amo, porque é aqueles... Esta é uma vela que é para dormir melhor. É a Perfect Night Sleep. É uma marca de Londres, a Neom, bem cara. E tem English Lavender, portanto lavanda inglesa, basil e jasmim. Muita lavanda. Se vocês gostarem de lavanda, vão adorar a vela. Eu, como não sou fã de lavanda, não adoro, mas acho que é um excelente produto para vir no calendário, porque nós já temos skincare, já temos produtos de lábios, maquilhagem, um pouco de tudo. Também temos verniz e agora temos mais uma vela. 17. Vocês me saem que há um tempo já conhecem este produto. É um produto que eu amo e tem o Full Size. Vem um mini. Curiosamente, eu acabei por comprar o Full Size e adorar este produto, porque experimentei assim, num tamanho exatamente deste e foi o suficiente para eu perceber que eu amava este produto. Christophe Robin Cleansing Purifying Scrub, que é o exfoliante à base de salmaninho para o couro cabeludo da Christophe Robin. É para purificar o couro cabeludo, refrescar, ajudar a rebalancear a produção de oleosidade, ajuda com felículos que saem tipo 2, ajuda com sujidade profunda, couro cabeludo cheio de restos, tipo dry shampoo, que custa a sair, oleosidade a mais, sensibilidade, o que quer que seja. O que quer, o que quer que seja. Este produto é maravilhoso para isso. É para fazerem normalmente uma vez por semana. Claro que só lavarem o cabelo uma vez ou duas por semana não é para fazerem todas as lavagens, mas é para ir espaçando e isto sai assim em grãos grandalhões, sal grosso assim bem grandalhão em espesso e assim que vocês metem no couro cabeludo e começam a massajar, juntem um bocadinho de água que eles começam a quebrar e começam a fazer espuma. Eles funcionam não só para fazer um detox, uma esfoliação, mas também funciona como shampoo, é tipo um 3 em 1. Um produto de cabelo que eu acho que ainda não tinha sido nenhum. Número 18, temos um produto que eu também adoro e tenho grande, que é The Drunk Elephant, que é o Protein Polypeptide Cream. Mas vou-vos deixar aqui a minha rotina de skin care neste momento num shorts e passem lá no Instagram para também verem porque eu tenho feito agora a rotina de skin care em shorts e em reels. Este é um dos meus cremes favoritos de todo sempre, eu uso mais à noite, que é da John Elephant que tem peptides que ajudam a hidratar a pele e é também anti-idade. Eu adoro a textura dele que é assim. Ele é assim branquinho, mas é muito, muito ligeiro enquanto dá hidratação intensa. É bom tanto para peles secas como para peles mistas, peles normais. Maravilhoso, é um tamanho mais pequenino. Este tem 15 ml e eu adoro. Uma marca também muito cara que eu amo profundamente. Porta 19, temos mais um produto full size que eu também já tenho e que adoro. É engraçado porque é assim que se consegue perceber, ou pelo menos eu consigo perceber porque obviamente isto tem muitas preferências pessoais à baila. Eu consigo perceber assim que o calendário está bom porque eu tenho muitos destes produtos. São produtos que eu adoro e veem neste calendário, então eu acho que ele está muito bem escolhido. Temos um Sephora Cream Lip Stain que são aqueles batons líquidos mate da Sephora e cónicos que existem há anos e que toda a gente adora. Eu inclusive, aliás, eu tenho uma coleção gigante, aliás, eu acho que fiz há menos de 6 meses um Reels e um Shorts que eu também vos posso pôr aqui. Eu não sei se vai parar aqui o YouTube ou não, mas pelo menos no Instagram está em que eu faço lip swatches e mostro como é que eles ficam todos nos lábios. Este é o 01, que é o Always Red, que é o vermelho icónico deles que eu já acabei um full size e agora tenho um pequenino. É absolutamente maravilhoso esta fórmula seca, mate, 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 não transferta, excelente duração, o pigmento é intenso, fácil de utilizar, são ótimos, baratos, marca Sephora, espetaculares e acho que é um vermelho icónico para toda a gente ter. 20, temos um serum full size da Bioma. Eu amo esta marca. Vocês já viram, se calhar, aqui no canal. Eu, ano passado, experimentei não só o creme cor rosa como o serum azul, o Brightening Serum e agora veio o Clarifying Serum. A Bioma é uma marca excelente, é uma marca vegan e cruelty free. É super em conta, os packagings são muito fixos e os ingredientes vêm todos aqui clarificados. É muito fácil perceber como utilizar. Eles explicam tudo. É mesmo, até para nubes isto dá e diz-vos aqui o que é que ele traz e em que passo da vossa rotina que vocês podem utilizar e se dia ou de noite. Portanto, traz a lua e o solzinho, diz-vos nos passos de limpeza, tónico e hidratante ou serum ou hidratação, quantas gotas a utilizar, o que é que se põe a seguir. Eles explicam tudo isto, é mesmo para desmistificar o skin care. O que todos têm em comum na marca Bioma é que todos têm um complexo de 3 sermidas para hidratar a pele, mas cada um tem os seus ingredientes especiais. Este clarificante tem PHS, que são exfoliantes, tem zinco que ajuda a secar e tem blue terns e, portanto, vai ser bom para, principalmente, peles mais mistas, digamos assim, e ajuda também com imperfeições e pós, enquanto também acalma a pele. É produto full size, estes produtos são maravilhosos, eu adoro esta marca, mas um produto de skin care e é full size. Porta 21 temos Rituals e este é um tamanho de Alex Bangrandalhão de 70ml e é o creme do Ritual of Mer. Já todos conhecemos Rituals, Rituals é bem popular, portanto, aqui no canal. Aliás, um dos próximos calendários, não o próximo, será a Rituals, vou fazer aqui um unboxing convosco, porque é uma marca que eu adoro, eu adoro os cremes deles, adoro os clientes deles e este é um cremezinho então de 70ml, ótimo para viajar e o Ritual of Mer é um cheiro maravilhoso, cheira assim, tipo a solo, é o, por acaso, o cheiro do meu carro. Adoro estes produtos, adoro estes cremes e hidratam intensamente sem pesar e adoro o cheiro. Número 22 temos mais uma máscara de pestanas full size e temos da marca Uda Beauty. Esta é a nova, acho eu, eu acho que esta é a nova máscara de pestanas, que é a One Coat Wow. Uau, por acaso tenho curiosidade a experimentar, deixe-me só ver a escova. Grandalhona, assim, borracha, faz tipo a ampulheta duas vezes, engorda um bocadinho, emagrece e depois engorda um bocadinho outra vez de borracha às cerdas. Grandalhona, isto supostamente é para dar mesmo com, ela chama-se One Coat Wow, que é tipo uma camada, uau, ou seja, com uma camada só de máscara de pestanas, vocês ficam lá com umas pestanas, uau, bem volumosas, bem intensas. Uda Beauty é uma marca que eu amo profundamente, não é propriamente barata e temos também uma máscara full size. E temos a porta número 23, que é um produto que eu também tenho em full size. Que belo calendário, o óleo para cabelo da marca Gizu, que é uma marca que é da Negin Miraceli, que eu nunca sei dizer o nome dela, que é uma blogger influencer, que tem um cabelo lindo, maravilhoso e tem esta marca que é tudo à base de mel de abelhas e este é o óleo formos e sim, que acho que foi dos produtos que fez a marca dela ficar mais famosa, que é o óleo para cabelo, isto é extremamente concentrado. Este pequenino de 20ml, o grandalhão que eu tenho é tipo, não sei se não é 50 ou 100, eu tenho um grande, 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 mas há vários tamanhos e eu ainda nem a meio vou. Isto é potente, 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 vocês só precisam um bocadinho e aplicam nas pontas do cabelo, cuidado para não irem perto da raiz porque ele é muito, muito potente, mas ele ajuda-vos a dar brilho e hidratação às pontas espigadas e dar aquele aspecto sedoso ao cabelo. Este óleo é incrível, super caro e absolutamente maravilhoso para vir neste calendário. Mais um produto de cabelo. E por fim temos a porta número 24, que é uma paleta full size da Anastasia Beverly Hills, que é Glam To Go Eyeshadow Pressed Pigment Palette, que é assim, lindinha, lindinha, lindinha. Tem então, quantas eyes shadows? Oito sombras e é assim nestes tons nude, lindos, lindos, lindos para o dia a dia. Nudes mais pastel, temos assim estes mates de transição, assim beige rosado e beige mais frio, este mais acastanhado, este mais rosadinho, este assim acinzentado e depois um metálico acinzentado com os reflexos rosas, este tipo de cobrazinho rosado e este pretty também. Lindíssima, ótima para viagem, pequenininha com espirinho e maravilhosa. Vocês já sabem que as sombras da Anastasia Beverly Hills são maravilhosas. Esta Glam To Go é ótima para levar para viagem, principalmente não só para quem quer looks suaves de dia a dia com mates, como quem quer metálicos para fazer um glam de noite e até o escuro para fazer um smoke eye. Último produto full side e é mais um produto de maquilhagem. E pronto, é isto do calendário, espero que tenham gostado, espero que tenham gostado deste unboxing, já sabem que estes unboxings servem para vos mostrar o que é que vem nos calendários para que vocês consigam decidir a tempo, eu sei, é sempre muito cedo no ano, cada vez mais cedo, mas só para vos ajudar a decidir se vocês querem estes calendários ou não, seja para vocês, seja para oferecer coisas a várias pessoas da vossa família e tipo compram o calendário e acabam por poupar imenso dinheiro e oferecem uma coisinha ou outra a cada pessoa ou mesmo só para vocês. Acho que este calendário está maravilhoso, normalmente os da Sephora não desapontam e são muito mais virados para a maquilhagem e acho que se vocês gostam de maquilhagem este é o calendário para vocês. Tem um pouco de tudo, tem perfume, tem produtos de corpo da Rituals, tem esfoliante de cor cabelar, tem óleo para as pontas do cabelo, tem um verniz tipo pseudo gel da Manicurist, o eyeliner full size da Rare Beauty, duas máscaras festanas, uma Uda Beauty, uma Sephora, um liquid lipstick da Sephora full size, uma paleta de sombras full size da Anastasia Beverly Hills, tem a Mini da Natasha Denona, pá tem mil produtos, os cremes da Drunk Elephant, o Serum da Bioma, o Cleansing Balm da Inkey List, está espetacular, eu adoro as marcas todas que estão aqui, adoro a seleção de produtos. Acho que pelo facto de eu ter mais de metade destes produtos, vos dá a minha opinião rápida do calendário. Eu tenho quase todos estes produtos, adoro-os, falo deles constantemente aqui no canal e portanto eu acho que este calendário está muito, muito mais escolhido. Espero que tenham gostado do vídeo, obviamente se quiserem que eu faça mais unboxings aqui no canal, digam-me abaixo nos comentários, eu terei todo o gosto em fazê-lo para vocês e quero saber a vossa opinião em relações de calendário, gostaram ou não gostaram, vão comprar ou não vão comprar, digam-me tudo em baixo nos comentários e já sabem se quiserem comprar, tem o meu link em baixo nos comentários, ajudam-me a se usarem os meus links, portanto usem o meu linkzinho que está em baixo na descrição. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever para ter o canal e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.